É, eu vou abrir a porta agora e eu espero que não seja más notícias porque de notícias ruins, né, já tem demais aqui. Então, eu espero que agora tenha uma notícia boa, então, eu vou abrir essa porta agora. Olá, boa tarde, o meu nome é Marcos e eu tenho algumas informações pra te dar. E por favor, não fica me enchendo de perguntinha não, porque eu tenho mais um monte de casa ainda pra notificar, tá? O que que acontece, né, como a sua casa foi atingida pelo tornado e tudo mais, e para sua sorte, né, a sua casa tinha seguro. Então, você vai receber uma indenização de 5 milhões de dólares, tá? Embora a sua casa não chegue nem perto do valor dessa casa, é o valor que me pediram pra te oferecer, tá? Em breve, o dinheiro vai cair na sua conta. E já aviso pro senhor que essa casa vai ser demolida em breve, tá? Com certeza, ela vai ser demolida hoje à tarde. Então, recomendamos que você saia da casa o mais sábado possível e leve as coisas de valor, né, que você tiver aí. E já aviso pra você que essa casa agora não é mais sua, tá? Então, dá licença que esse lugar não é mais seu, né, meu filho? Vai embora, porque agora eu tenho que fazer meu serviço. Então, tchau pra você, que eu vou terminar de notificar o povo aqui, tá? E bom, né, tchau, tchau. Tô indo embora, porque eu tenho mais o que fazer, né? Eu não vou ficar o dia inteiro aqui conversando com esse povo aqui, não, né? Então, tchau, tchau pro senhor. Nossa, gente, credo que homem mais mal educado, né? Mas tudo bem, né, gente? Ele deve ter acordado hoje só na força do ódio, né? Pra ter me tratado desse jeito, né? Foi embora, nem sequer se despediu, nem deixou cumprimentar ele. Mas tudo bem, né? Deixa ele seguir a vida dele, que eu vou seguir a minha. Tomara que uma casa caia em cima dele também, né? Pra ele aprender a ter mais educação. Só que, de qualquer forma, né, gente? Eu não sei se eu levo alguma coisa, porque tá tudo destruído praticamente, né, gente? Eu acho que não tem nada aqui de valor que dá pra me levar, né? Tudo bem que tem alguns móveis e tudo mais, né, gente? Só que, tipo assim, né? 5 milhões de dólares, né? Agora eu tô rico, né? Dá licença, inclusive palhaçada daquele homem desmerecer minha casa, falando que minha casa não valia tudo aquilo, né? Realmente não valia, né, gente? Mas de qualquer forma, né? Tem que ter educação, né? Mas, gente, eu acho que eu não vou nevar nada, não, porque agora que eu vou receber 5 milhões de dólares, né? Agora eu vou poder começar a minha vida nova, né? Vou poder comprar uma casa nova, ou talvez alugar, né? Não sei. Mas, enfim, né, gente? Eu acho que eu vou... Ah, eu não sei, gente, o que que eu faço? Porque, tipo assim, eu não esperava receber essa notícia. Eu imaginava que eu iria receber algum dinheiro, né? Porque minha casa tinha seguro. Só que eu nunca imaginava, né? Que eu iria receber um valor tão grande, né? De 5 milhões de dólares. Eu não sei nem o que que eu vou fazer com tanto dinheiro. Se eu quiser, eu nem preciso trabalhar mais, né, gente? Mas, enfim, né? O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou lá no centro da cidade, né? Vou comprar algumas coisas, porque eu tenho que sair dessa casa hoje. Então, eu vou comprar comida, né? Porque eu não sei onde é que eu vou me abrigar e tudo mais. Eu não vou conseguir ir no centro da cidade, né, gente? Até porque o tornado destruiu tudo, né? Não vai ter nem o porquê eu ir lá. Mas eu sei que tem um mercadinho ali por cima da montanha, né? Então, eu vou pra lá, porque eu acho que lá as coisas vão estar melhores, né, gente? E, gente, o céu hoje, ele tá lindo, viu? Tô muito feliz, né? Porque, ai meu Deus, eu não imaginava que eu iria receber uma quantia tão grande. Aí já tô até pensando aqui, eu não sei se eu vou morar numa casa, né? Numa mansão. Quem sabe num castelo, né, gente? Ou até mesmo num palácio, gente? Imagina aí eu morando num palácio. Igual a rainha Elizabeth, gente. Olha que chique morando num palácio. A cara da riqueza, né, gente? Então, eu vou ver ainda, né, o que que eu vou fazer, onde é que eu vou morar e tudo mais. Eu nem vou voltar mais pra casa, né, gente? Daqui eu já vou... Acho que eu vou passar o dia naquele acampamento ali, né, gente? Tem um acampamento ali. Não sei se o tornado destruiu ele, né? Depois a gente vai lá dar uma olhadinha, né? Mas, primeiramente, vamos lá na loja, né? Comprar as coisas que a gente tem que comprar e tudo mais, né? Mas já estou muito mais feliz. Estou alegre, né, porque o sonho realizado, né, gente? Parece que eu ganhei na loteria, né? Porque não é todo dia, né, que a gente ganha 5 milhões de reais. Principalmente depois da nossa casa ser destruída por um tornado, né? Mas, tudo bem, né, gente? Deixa eu vir aqui, gente. Será que tem alguma coisa aqui? Porque eu nem sei o que que vem de aqui, gente. Eu nunca vim aqui. E olha, gente, tem algumas coisinhas interessantes, né? Vamos dar uma passadinha aqui. E vamos tomar uma xícarazinha, né, de chocolate quente e tudo mais. O supermercado fica logo ali na frente, né? Então, a gente já está indo lá também, né? Para a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer. Daqui eu vou passar a noite lá no acampamento, né? E do acampamento eu vou para algum hotel ou vou visitar algumas casas, né, amanhã, no outro dia. Para me comprar uma casa, né, gente? Porque agora... Agora, gente, eu estou chique, né? Vou ir comprar uma casa nova. Vou mudar o visual também, né, gente? Porque essa roupinha aqui já está um pouquinho fedoreta, né? Faz um bom tempo que eu não troco de roupa desde que o tornado chegou, né, gente? Mas eu vou passar aqui, né, no supermercado e tudo mais. Vamos vir até aqui. Vamos ver o que que temos, né? E, bom, né, gente? Essa mulher aqui também está com uma cara de revoltada, hein? Espero que ela não me trate com um fato de educação igual o homem me tratou lá, né? Mas, enfim, né, gente? Como eu comi um monte de coisa ruim lá no bunker, eu vou focar em pegar coisas mais saudáveis, né? Então, eu vou pegar aqui uma maçãzinha, né? Vou pegar algumas maçãs. Peguei só três maçãs, né, gente? Vou ir guardando aqui na minha mochilinha, né, gente? Porque essa mochilinha é pequena, mas ela parece o baú de narna de tanta coisa que cabe aqui dentro, né? Vou pegar também, gente, três garrafinhas de água, né? Pra passar o dia, porque vai saber, né? Se eu vou precisar. Vou pegar um pouquinho de energético também, né? Não vou pegar refrigerante não, gente, porque eu não bebo refrigerante. Vou pegar um feijãozinho, porque feijão é bom, né, gente? Feijão, quando não tem o que comer, o feijãozinho sempre é bom. Não vou levar batata não, porque a batata tá cara, gente. Então, o dinheiro ainda não caiu na minha conta, né? Então, eu não tô podendo jogar dinheiro fora ainda não, né, gente? Então, vamos agora pegar o meu carrinho. Vou aproveitar, gente. Vou abastecer aqui, né, no posto de gasolina. Porque vai que eu precise, né, gente? Alguma coisa e tudo mais. Deixa eu me abastecer aqui. Vou pegar a mangueira aqui pra abastecer. Vamos abastecer aqui, né, gente? Ali que abastece. Ai, gente, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Eu não vejo a hora de ver qual casa que eu vou morar, né, gente? Eu queria muito morar num palácio, né, gente? Uma coisa bem chique, né? Só que palácio é uma coisa muito cara, né? Então, eu não sei. Mas eu tô muito feliz, né, gente? Então, vamos pegar esse carrinho aqui. E vamos ir até o acampamento, né? Porque agora a gente vai morar lá por algumas horas, né? Até chegar amanhã, né? Que é quando a gente vai sair pra ir atrás da nossa nova casinha, né, gente? Vamos ver se o acampamento ainda tá inteiro, né? Porque vai saber o que aconteceu com o acampamento, né? Mas vamos vir aqui até o acampamento, né? Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu não sei nem quantas vezes eu já disse isso, mas eu já tô... Eu já disse tantas vezes, mas eu não tenho que repetir, porque eu tô muito feliz, né? Agora vamos ir pra esse acampamento aqui. E vamos passar a noite aqui, né? Inclusive, o sol já está se pondo ali, né? Vamos vir aqui até o acampamento. Vamos estacionar o carrinho da gente aqui, né? Vou deixar meu carrinho nessa vaga aqui mesmo. E vou me preparar, né? Vamos ver, ai, gente, que sorte que o acampamento não foi destruído, né? Pelo jeito, o tornado nem chegou aqui, né? Porque as árvores estão muito inteirinhas e tudo mais. A fogueira tá acesa. E bom, né, gente? Eu acho que eu vou ficar nessa barraquinha aqui. Não, eu não quero essa, não. Eu vou querer essa barraquinha roxinha aqui. Bonitinha, né, gente? Eu vou ficar nessa barraquinha aqui. E amanhã, gente, é um novo dia. Vida nova. Vamos, finalmente, nos mudar. Vamos encontrar uma nova casa, né? Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu vou até dormir aqui pro dia passar mais rápido. Porque eu estou muito ansioso mesmo pro dia de amanhã. Espero que o urso não me atrapalhe, né? No meu soninho aqui. Mas, gente, boa noite pra vocês. E até amanhã, porque amanhã vai ser um dia muito importante na minha vida. Porque eu, finalmente, vou me mudar de casa. Infelizmente, eu não vou mais poder vir aquela minha casinha, né? Nem pude assistir a demolição dela, mas... Embora eu tenha tido ótimos momentos lá. Tudo uma hora, né, gente? A gente tem que deixar de lado. Um dia a gente quer uma coisa. Outro dia a gente deixa de lado. Mas, enfim, né, gente? Eu vou dormir aqui. E boa noite pra vocês. Até amanhã. Porque amanhã vai ser um dia muito importante pra decidir... Dada, 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 tô gaguejando aqui. Vai ser um dia muito importante pra decidir o meu futuro, né? E, gente, assim finaliza a primeira temporada da série do Tornado. A série ainda não acabou, tá, gente? Apenas terminou a primeira temporada da série. Caso vocês estejam se perguntando por que a série vai dar uma parada agora, né? Por causa da primeira temporada. É porque, gente, eu estou ainda planejando os próximos episódios da segunda temporada. E também estou construindo a casa, né? Porque o nosso personagem Thales vai morar. E, gente, vai demorar um pouquinho pra construir, tá? Mas já estou construindo e tudo mais. E a casa está ficando perfeita. Então, a série do Tornado vai dar uma pausa por um tempo, né? Eu vou criar uma playlist pra vocês. Caso vocês queiram assistir os episódios em sequência, né? E tudo mais. Mas, de qualquer forma, a gente está sendo super incrível gravar essa série. Eu estou adorando o feedback de vocês. E eu estou ficando muito feliz com os comentários de vocês referente à série, tá? E, gente, tem muita coisa incrível ainda pra acontecer, hein? E vocês vão decidir muita coisa que vai acontecer nessa segunda temporada. Então, fiquem muito ligados na aba Comunidade aqui do canal. Pois eu vou fazer várias perguntinhas pra vocês. E, dependendo da resposta de vocês, vocês vão decidir o futuro da segunda temporada da série do Tornado. E, gente, espero que vocês tenham gostado da primeira temporada. E aguardem aí que, em breve, a segunda temporada vai chegar. E vai ser bem melhor que a primeira temporada, viu? Tchau, tchau, pessoal!